Vamos lá, para a gente fazer o cadastro aí, no Google vocês vão digitar MEI, clicar nessa opção aqui, aí vai aparecer essa tela, aí como se inscrever, quero me formalizar, aqui vocês vão colocar o CPF de vocês, data de nascimento, aqui eu estou colocando uma que não é minha, só para a gente poder facilitar, entendeu, aí eu vou colocar uma aqui, colocar um título qualquer aqui, só para tentar se formalizar, para vocês verem como é que funciona, aí colocou o título, vocês vão digitar esses caracteres que estão aqui, e dá para prosseguir, aí vai passar para essa tela aqui, isso aqui é da Babá de Lourenço, beleza, abre essa tela aqui com seus dados, nome empresarial, beleza, vocês vão conferir se está tudo certinho, e aqui vocês vão colocar o número de identidade, beleza, o órgão emissor, o estado, telefone de contato, e-mail, nome fantasia que vocês querem dar para a empresa, se não tiver nome fantasia, coloca o nome de vocês, e o capital social é o investimento, coloca mil reais, digamos, entendeu, aí vocês vão escolher aqui, aqui ó, a ocupação principal, clicar nessa setinha aqui, e aí vocês vão ouvir como, para ser músico, não sei o que, o que vocês podem fazer, eles vão descer aqui ó, é, cadê aqui, acho que está na letra C, como cantor, cantor, barra músico, independente, vocês vão clicar aqui, fação principal, e vocês podem ter, no máximo 15, como atividades secundárias, se vocês quiserem tirar nota para alguém, então, o que vocês contemplarem nessas atividades secundárias, vocês podem escolher aqui, então, digamos que vocês podem querer tirar, o negócio de estúdio, aí, o que vocês quiserem, aí vocês tem que olhar com calma aqui, mágico, aí vocês vão clicar aqui, mágico, e na setinha, acabador de calçados, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem ter 15 opções, não precisa ter nada a ver com a música, não, vocês podem escolher tudo, entendeu, escolher 15 opções, é bom ler com calma, vocês verem todas as opções, beleza, fez isso, olha lá, promotor de eventos, aí tem várias coisas legais, tanto associadas a músicas, ou coisas que vocês quiserem contemplar, aí tá aqui, ó, descrição do Senai principal, produção musical, e outras atividades, vocês escolheram isso aqui, aí vocês vão escolher aqui, forma de atuação, é... é... estabelecimento fixo, em local fixo, fora da loja, porta a porta, postos móveis ou por ambulantes, é, beleza, endereço comercial, aí vocês vão colocar o endereço de USEP de vocês, você vai... vocês vão selecionar aqui o... o lance do endereço e tal, rua, não sei o que, nome, número, endereço, bairro, município, beleza, endereço residencial, como é o mesmo, vocês vão selecionar isso aqui, ó, endereço residencial é igual ao endereço comercial, vão descer, essa declaração de desistimento, vocês têm que marcar todas as três opções, que é burocracia aqui, não tem nada a ver, vocês vão marcar os três, e vai dar continuar, aí vai abrir uma outra tela, pra você conferir todas as informações que você escolheu, aí, antes de confirmar mesmo a... 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 formalização, aí vocês vão confirmar, conferir se tá tudo certinho, tudo certinho, vocês vão... vai ter uma opção lá, que eu não vou dar aqui agora, mas... mas vai ter uma opção lá, ó, confirmar não sei o que, pronto, aí já vai sair a tela com o CNPJ de vocês, inscrição municipal, se não me engano, tudo certinho, vocês vão imprimir essa folha, e lá no BH Resolve, falar que vocês querem... é... emitir nota fiscal, você precisa da autorização da... da BH Resolve, entendeu? assim que vocês tiverem esse comprovante, e aí é isso aí, moçada, no mais é isso, não tem erro não, viu? precisando de qualquer coisa, se for mais dúvida aí, vocês me liguem, abraço.